Olá meus irmãos, estamos juntos mais uma vez com fé para vencer. Uma vez mais Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca na sexta-feira da paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir a este choque e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês, e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Parágrafo 17 da mensagem A Era de Laodiceia